Salve rapaziada, ligando super pouco, estamos aqui com o Breno Drummond, vivo no dia 4, o mini-event do BSLT Minos, e veio contar pra gente uma mão que ele jogou ontem, no dia 3. Breno, como é que foi a mão cara? A mão foi o seguinte, a gente tá na Blind 6000, estou do Small Blind, na Blind War, chegou em Gap, eu tenho um Azivalet preto, de paus e espadas, eu abro o Raze, faço tudo 22 mil, ele apenas defende do Big Blind, o flop vem Raze 5-5, com 2 de ouro e 1 de copas, nessa hora o pot tem 50 mil fichas, eu faço um C-bet bem small, 12 mil, ele dá apenas call, bate o 2, completando o flush, e aí eu opto por check, ele vai e faz uma aposta, fazendo 24 mil, no pot que foi pra 74, e eu ainda dou call com esse high, acho que a gente tem valor, ele tem bastante float natural no flop, porque a minha size foi bem small, ele pode continuar com várias mãos, com uma carta de copas apenas, 10-9, 9-8, vala 9, todas essas mãos, e quando ele faz essa size small no turn, ele tá dizendo pra mim mais que ele tem tipo um 5x, dando uma value bet, um protection, um 2x mesmo que acertou no turn lá, não são muitos, mais pode ser, algum 6-6, 7-7, 8-8 que fletou pré-flop, e aí eu dou call, que eu acho que eu tenho um preço bom ainda, e equidade pra realizar, ainda mais show da value, eu dou call, aí River bate uma dama, num naipe não relevante, eu check, só que aí nessa hora ele vai pra uma segunda aposta, só que bem alta, ele faz algo na casa dos 70% do pot ali, aí eu começo a pensar nas mãos de valor que ele pode eventualmente ter, eu acho que ele tem pouco rei x, porque a gente tá jogando muito deep stack, eu fiz uma size muito small no flop, por ser reg, eu acho que ele já vai começar acelerando isso pra crescer o pot, né, pra estrear mais fichas, eu vou continuar com muita coisa no flop ainda, então ele tem poucos rei x, flushes entra mais ou menos na mesma linha, ele tem todos ele pagando flop, mas eu acho que ele vai caprichar mais nessa size, porque tem muita ficha pra trás, a gente tá jogando quase sem blind jeep, então ele começa a ficar uma história um pouco mal contada, assim, sabe, tipo, meio que tem que ser uma dama de copas que flotou flop, que betou tani, sentou river, e aí eu acho que até essa dama, às vezes o cara não consegue enxergar esse velho alto, faz uma size meio pote ali, uma size menor, e aí eu começo a construir essa história e falei assim, ah, velho, vou conferir aqui, esse jogador já tinha dado um showdown ali, que ele tinha tentado um blefe um pouco over ali, do que eu julgo, e aí eu dei o call, aí ele vai e mostra as sete paus e eu puxo a mão. Cara, você acha que, por exemplo, se ele faz ali meio pote, até um texto do pote, você acha que ele faz você foldar, se ele faz... Se ele faz uma size small, representando valor médio, só que aí vai ser esse que ele teria que estar dando um fim velho com cinco, né, e aí depende da capacidade do jogador ali pra dar esse fim velho contra os ace highs, mas a questão é que eu acho que ele não contou uma história tão bem assim, ele tava representando um range de valor muito restrito, e assim, estamos na blind jeep, são ranges super wides, e ele tinha todos os blefe naturais, eu tinha bem convicção, assim, que ele tentaria blefar os que são naturais, e aí ele acabou que apresentou um blefe que pra mim é nada natural, que é um ace high que não tem necessidade de blefar na blind jeep na minha perspectiva, então ele com certeza tava over nesse spot, esse call vai ser muito bom no Rio. É isso aí, rapaziada, mais tarde voltamos com mais informações diretas aqui do BSOP Minions. Tamo junto!